Pergunta, qual o nome da parte das plantas que fica sob o chão? Pergunta dificílima, qual o nome da parte das plantas que fica sob o chão? Responde ou passa, sob o chão, sob o chão, sob, 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 sob. Melhor, responde, qual a resposta? Raiz, certa resposta raiz, movimento de amarelo. Fala fácil também, fácil. Também para a gente vem pergunta de medicina. Que nome se dá ao profissional registrado na autarquia conhecida como CRM? Responde ou passa. Tempo para a quinta amarela, cinco, qual a resposta? Médico. Certa resposta médico, medir. Na frente a equipe do ratinho. É difícil, hein, gente. Pergunta, qual o nome completo de nascença do dramaturgo francês Molière? Molière, eu vou saber. É piada isso. É piada, pegadinho. É o nome completo de nascença do dramaturgo francês Molière. Já, passa, passa. Responde ou passaram? Responde ou repassa? É difícil. Ó o que, passaram? É uma pergunta tão simples. Simples. Responde ou repassa? Se a gente perder, não alcança? Não. Responder errado perde tudo. E aí não alcança ele. Não é mais que não. Então é melhor repassar. Jogaram de volta, responde ou paga? Paga. Paga. Jean-Baptiste Pokélan. Meu francês é ótimo. Pokémon. O cara é um Pokémon. Pokémon. O cara é um Pokémon. Eu vou morrer aqui hoje. O cara é um Pokémon. Eu sabia. Prova da boia. Calma, calma. Você vai... Você arremessa as boias. Tem que pegar a coisa? Três. Vai, Renata. Vai. Atenção. Três boias em cada perna. 35 segundos. Capricha na pontaria. Santos. Valendo. Vai. Santos. Aê, Santos. É isso. Vai, vai, Santos. Vai. É muito ruim. É ruim na pontaria. Olha o Santos. Aí pegou a primeira. Vai, Renata. Olha pra trás. Olha a boia, Renata. Três segundos, Santos. Tenta pegar. Três segundos. Tenta aí e pegou. Vai. Santos, três segundos. Vai, 22 segundos. Não, 18 segundos. Já passou muito rápido. Dois segundos. Dois segundos. Dois segundos. Dois segundos. Treze. Opa. Doze segundos. Opa. Vai. Opa. Oito. Opa. Falta, faltam duas ali. Cinco segundos. Não, pegou quatro na outra. Três em cada uma. Pegou, falta mais uma. Vai, acabou. Não, não, não. Acabou. Não conseguiram. É tetra. É tetra. É tetra. Vai jogando pra trás, vai jogando pra trás, vai jogando pra trás, vai jogando pra trás, vai jogando pra trás. Vai jogando pra trás, vai jogando pra trás. Olha como tá o placar aí, dá uma olhadinha. A equipe amarela tem 550 pontos no placar. E a equipe azul, 600 pontos. Responde agora a pergunta. É isso aí, como é que é? Vamos. O Fábio agora, o Fábio é animador da torcida. Interpreendente. O Lé, só 50 reais. Ô, Célio, tem três atores aqui. Não responder o nome do Molière. Sabe por quê? É molestero. Não é isso. Não deixaram você responder? É porque é o meu. Você sabia? Eu sou uma atriz, que é isso? Não sabia. Ô, Célio, sou meu francês. Tá satualizado, não é? Fábio, o Javi, o que aconteceu? Ó, na verdade, eu sabia, eu queria me defender aqui. Olha isso. O Rodrigo Capela, na resposta do sangue, a gente tava aqui... Não, que sangue? Ô, positivo, ô, positivo. Já passou. Eu falei, beleza, eu vou responder. Já foi. Aí eu respondi a resposta dele, paguei de burro, em rede nacional. Ô, Célio, já já isso aqui vai virar UFC. Eu não consegui pensar. É que vocês não têm a Renata, não tinha. Vamos ver agora onde, olha lá, pergunta com alternativas agora. O sinal manda e o respeito. Pergunta, em que país nasceu o cantor Rick Martin? A, Dinamarca, B, Porto Rico, C, Putão. Responde ou passa? Responde. Responde. Qual a resposta? Vai. Pode responder? Pode. De dois de presente. Peraí, peraí, deixa eu ir. Vem cá, filha. Cinco, quatro, três, dois, um. Vamos responder. Tem que ser rápido. Peraí, a resposta. Certa resposta, Porto Rico. Pergunta. Qual destas cores é considerada uma variação do castanho? A, ciano, B, ocre, C, magenta. Não dá pra ouvir. Vai, Antônio, você faz a unha todo dia. Qual destas cores é considerada uma variação do castanho? Acho que caiu um pouco o som lá na frente, né? Do castanho, a gente não tá ouvindo, mas tudo bem. A, ciano, B, ocre, C, magenta. Peraí, peraí. Responde ou passa? Peraí, peraí. Ouviram? Ó. Celso. Não, não é assim, não sabe. Cinco, quatro, três, dois, um. Passaram. Então passa. A equipe amarela respondeu, repassa. Passa, passa. Meu, uma pergunta dessa fácil. Pelo amor de Deus. Tem gente que sabe, mas nós não. Repassa. Jogaram de volta. Responde ou paga? Ah, paga. Paga. A equipe azul é muito lenta, pelo amor de Deus. Não, não é lenta. Falaram que podia ter lenta agora. Você me convida, você quer ouvir. Quem vai pagar? Tão lenta que a gente tá ganhando. Mas vocês são devagar, fica meia hora. Isso aqui não é reunião de condomínio, isso aqui é programa de game. Vai. Tem que colocar os carrinhos aqui, ó. Quatro. Tempo no vídeo. Quem vai? Trinta e cinco segundos. Valendo. Vai, vamos ver se ela vai conseguir. Vai, a Jenny agora jogando. Vai jogando. Por enquanto acertou. Nossa, vai quebrar o jogo. É pra ir. Joga mal. Escolher errado. Escolher errado. A Jenny. Ih, Jenny. A Jenny. Pelo amor, Jenny. Pelo amor. Já acertou o segundo. Que gênio que é ela. Devagar. Treze. Doze. Dez. Nove. Nada. Dois por enquanto. É devagar. É devagar. Rápido. Cinco, quatro, três, dois. Devagar. Vai acabar o tempo. Acabou. Caiu ganhando. Não conseguiram. Uma prova fácil. Murilo, vem cá. Quando eles não conseguiram, se deu um pulinho meio estranho. Não é. Não, você deu um pulinho meio diferente. É de torcida. É de torcida. Torcida. Pergunta. Pergunta para a língua amarela. Quando uma pessoa é qualificada como da pá virada, quer dizer que esta pessoa é o quê? A malucada, triste, dor minhoca. Responde. Responde qual é a resposta? A malucada. Certa a resposta, a malucada. Pergunta. Gente, o Brasil está de testemunha. Que perguntas são essas? Olha a pergunta, mas a outra estava fácil para vocês. Qual desses países não é banhado pelo rio Nilo? A. Sudão. B. Líbia. C. Egito. Essa é a pergunta. Está na tela para você de casa. Qual desses países não é banhado pelo rio Nilo? A. Sudão. B. Líbia. C. Egito. Responde ou passa? É, passa, passa, passa. Equipe azul, responde ou repassa? Espera aí, calma. É muito bom que quando estava com eles, o Rabin falou, tenho certeza. E aí, quando a gente tem a certeza, ele fala não. Responde ou repassa? Calma. Que calma, o que? Repassa, velho. Repassa. O Rabin sabe qual marca e banho Guarujá, velho. Repassa. Repassa, repassa. Espera aí que agora... Responde ou paga? Agora paga. Qual seria a sua resposta, Rabin? Eu ia falar... Ele estava falando que Marrocos, aí viajou. Eu ia falar Líbia. A gente também. A resposta certa, Líbia Líbia Vamos pagar O Rabin sabia São duas bolinhas em 30 segundos Esse capacete tem quatro cestas Olha só Tem que pegar pelo menos duas Quem vai jogar? É o Zezinho? Vai ter que tirar o chapéuzinho Você pode jogar a bolinha Batendo aqui ou direto aqui Boa sorte Onde você quiser, tem que pegar duas bolinhas Em cestas diferentes Atenção Valendo, vamos lá Não, não pegou a primeira Vai mais forte Vai, pega outra bolinha nova Quase pegou Pega a bolinha nova Pega a bolinha nova do lado aqui Vai lá Esquece, amor Vai, Zezinho Dome pegou a primeira Mais uma, vai Mais uma Mais uma A outra, vai Cinco Quatro Três Dois 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 Não conseguiram Toma Cadê a musiquinha? Quero agradecer Isso é muito bom para a equipe azul Olha no placar A confissão está bem assim rala Vamos ver, gente A equipe amarela tem 800 pontos no placar Celso E a equipe azul E a equipe azul 850 Oi, Rabi Eu vou trocar de carro Mas por quê? Eu vou trocar de carro Com a grana toda vai trocar de carro O carro está velho Olha, ela é filha da Eliana 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 Igualzinho Irmã da Eliana Dá o placar, né? Dá uma memoria Refrescar a memória 850 para a equipe azul E a equipe amarela na cola A turma do ratinho Oi, oi, oi 800 pontos no placar Quem responde agora? A gente A equipe amarela É nós Azul Azul? O que você ia dizer antes do break Antes do intervalo, Santos? Não, é que o programa está como o Murilo gosta Como assim? Pau a pau Ah, 850 Pergunta Qual o nome do vegetal que produz melão? Pera aí Faça A. Mela, mela B. Meloeiro C. Melindre Responde ou faça Qual o nome do vegetal que produz melão? Mela, mela, meloeiro, melindre Você de casa joga aí A equipe azul na reunião de condomínio Discutindo Pergunta Tempo para a equipe azul 5 Ai, meu Deus Eu não tenho certeza Eu queria passar mal O Rabin quer responder Eu acho que a gente deve responder Então responde Qual a resposta, Rabin? Olha, eu acho que a gente vai pra cima disso aí Eu vou deixar ele responder Pode repetir as opções? Mela, mela, meloeiro, melindre Meu melão, meu meloeiro Eu acho que é isso Meloeiro é isso A resposta está exata, Rabin Exata Tá, não O Rabin O Rabin Jiquiti Tudo bem Albert Einstein Era judeu É O Rabin está se sentindo próprio Olha lá, olha lá Respondeu que o meloeiro da melão É, ele está achando que ele... Está achando que é o... O gênio da televisão Ele faltou Perto deles Eles tinham muita dúvida Então vamos lá Pergunta Essa é muito difícil Que porra de prova Que nome se dá... Você entende de fêmea? Muito, mano Ah, entendi Que nome se dá a fêmea do Siri? Porra Javalina B Gironda C Apuá Montioli Montioli Essa pergunta é muito difícil Responde fácil Mas peraí, por que que pra eles tem pergunta de primário e pra gente... Meloeiro é da... De Harvard É? Não, o Rabin, ele está achando que ele é o Einstein Não, peraí, peraí Responde ou passa Peraí, peraí O nome se dá a fêmea do Siri Tá A, Javalina B, Gironda C, Apuá Vem cá, galera Eu achei que era a Siri Tempo para a equipe azul Vem cá Vem cá Sério Alguém conhece o Siri? Dois A gente passa A gente passa Passaram Responde ou repassa A equipe amarela Só uma curiosidade É só Siri a palavra? É só Siri Repassa Jogaram de volta Responde ou paga Eu achei que era Siri Eu achei que era Siri Então passe A gente passa Apuá Resposta certa Vamos pagar Traz a prova Essa prova é boa Prova nova Eu não vou Todo mundo da prova aqui Deixa eu falar pra você Nessa segunda-feira agora estreia A novela mexicana Inédita A que não podia amar É um sucesso mundial Que agora chega ao Brasil Para conquistar e emocionar a todos Sabe o que está no elenco? Ana Brenda E grandes nomes A novela conta a história de Ana Paula Que é uma enfermeira de família humilde Você não pode perder Estreia segunda-feira Amanhã 5 e 15 da tarde Aqui no SBT Aqui não podia amar Olha a cena da novela Caliente Olha lá Olha que amor Enfermeira Ana Brenda Ei novelão bom Não perca Estreia amanhã 5 e 15 da tarde Aqui no SBT Você deve colocar todas as formas corretamente São 6 formas diferentes Quando termina a bate aqui Ok? Atenção homens Atenção 40 segundos Valendo Vamos lá Parece fácil essa prova hein É muito fácil Parece fácil Parece fácil Colocou Aparece em forma maior Tá beleza hein Tá indo bem Tá indo bem Falta 1 Vai conseguir Vai conseguir Conseguiram Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano Morena jogando, leirinha jogando Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano Morena jogando, loirinha jogando Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano A equipe azul está liderando o gol de 100 pontos no placar A equipe amarela, o Ratinho O Ratinho me falou Conversei com o Ratinho ontem à noite Ele falou, Portioli, o meu time vai lá Mas o meu time tem que ganhar Porque o Santos precisa dessa grana que está no placar Já cobriu minha conta Já cobriu a conta? Você já precisa mais E precisa dos prêmios Agora, vocês vão perder hoje? Mas coloca uma prova de criança para eles fazerem O cara sabe figura geométrica Aqui é esse nível Pergunta Ô Celso Quer ver? Calma, calma Calma, fala, Rami Por favor, peraí, peraí Por favor, Celso Manda umas perguntas de um nível bom Você vê, a gente responde meloeiro Faz prova de bebê Então vamos lá Pergunta Nível prézinho Boa, vamos Como se chama o local onde Getúlio Vargas cometeu suicídio? Que isso? A. Palácio do Catete B. Palácio Duque de Caxias C. Palácio Imperial Responde ou passa? Eu nem sabia que ele morreu Mano, você é burro Ele morreu ontem Eu não sabia Eu tô até triste com a notícia Ele era uma pessoa do bem Você vê o jornal Cara, passa, passa Passaram Responde ou repassa Repassa Jogaram de bola Responde ou paga Palácio do Catete Palácio Duque de Caxias Palácio Imperial Eles vão pagar Calma Vamos pagar Resposta correta Palácio do Catete Eu ia dizer Estava na ponta da língua isso Vamos errar, vamos errar Quer ver? A. Rabin Deixa a prova Quem veio? Tênis Joga tênis Quem joga tênis? Rabin? Rabin? Rabin Pelo menos uma bolinha aqui dentro Não pode pisar na nossa quadra Uma bolinha e 25 segundos Tem que acertar Uma só Devagar, hein? Valendo, vai lá Vai Vai Nada por enquanto Essa é mais difícil Vai Nada Cinco Quatro Três Nada Vai acabar Dois Acabou! Não conseguiram A equipe azul está começando a ficar com medo da equipe amarela Olha o placar do programa A equipe azul, a amarela tem mil e a equipe azul tem quanto? Mil e cem! Tá na cola! Pergunta, atenção! Renata, Renata, Murilo Santos e Zé Gasolina Segunda poesia de Camões, qual destes sentimentos é fogo que se arde sem ver? Responde? Responde, o Zé Gasolina diz que responde? O Zé Gasolina diz que responde Amor Deixa eu passar isso aí Serta! Vai com o bumbum tom tom Lime com o bumbum tom 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 Vai mexer o bumbum tom tom Lime com o bumbum tom 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 Vai mexer o bumbum tom tom Vamos começar o Torta na Cara Então Torta na Cara agora no ar e olha quem Traz a torta pra mim Cadê? Traz a torta pra mim Não percam daqui a pouquinho, tem Xaveco Já já a galera toda Xavecando aqui no programa Por que os homens estão hoje em dia Xavecando não são tão bons quanto as mulheres? Porque você não frequenta os lugares Que eu frequento Você é bom no Xaveco? Não, ele recebeu o Xaveco Vem aqui Flavinha Vem aqui Flavinha Quero ver se ele é bom O Murilo Xavecou a Flavinha E casou Faz um ano, fez um ano Quinta-feira, mas não teve lua de mel Faz de conto que não teve lua de mel Por que? Porque ele não é um zangão Xaveca a Flavinha Vamos ver Xaveca a Flavinha Amor Flavinha, faz um ano que nós estamos juntos E Vem em casa com esse melangerie Cala a boca E eu amo você não pelo seu irmão Que é um cara bacana Que tá na academia comigo todo dia Que Tem uns lábios Parece um gavião Mas de verdade Eu amo você Faz um ano que a gente tá junto E é pra vida inteira Ah Meia boca Nossa, eu vou te falar Não é não, hein Beija Beijou Beijou Beijinho mais furado Sei não, hein Isso aí não vai durar É, posso ensinar É assim, ó Como beijar? Não, 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 não Tá louco? Que isso? Calma aí, Luciano Huck Fica de boa Agradece a Globo aí por ter liberado Muito obrigado a Globo Liberou o Luciano aqui Valeu Obrigado